O que é o Mercosul? O que é esse simbologismo e qual relevância dele? O Mercosul começou com um acordo comercial. Entretanto, o que a gente vê é que as pessoas queriam mais. Você não pode fazer só uma relação comercial entre os países. O que você precisa construir é uma relação que possa unir as sociedades, possa unir os povos. Nós temos que evoluir para o Mercosul dos povos. Por isso que nós aprovamos esse semestre o parlamento do Mercosul. Porque nós precisamos ter entre os países uma ligação. Nós precisamos ter mais cúpulas sociais. Nós precisamos ter mais argentinos estudando aqui, mais brasileiros estudando lá. Porque é só assim que nós vamos realmente criar uma cultura comum, como os europeus puderam fazer. Perfeito, Machado. Muito obrigado. 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 Obrigado.